O Senado aprovou o projeto do senador Benedito de Lira, que prevê a ampliação de punições para motoristas que dirigem embriagados e para outras infrações graves. O projeto altera a Lei 12.760 de 2013, conhecida como a Nova Lei Seca. A matéria propõe multiplicar por 10 o valor das multas fixadas no Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de reincidência da mesma infração no período de um ano, as multas já com aumento seriam aplicadas em dobro. O motorista que for flagrado disputando corridas nas ruas vai ter a suspensão do direito de dirigir por um ano. O projeto também prevê a proibição por até dois anos do direito de dirigir se o motorista for pego sem habilitação ou com a carteira caçada. A matéria seguiu para a Câmara dos Deputados.